Para o nosso projeto, a gente vai pegar uma latinha dessa aqui de milho. Nessa daqui eu fiz um furo, ó. Não sei se dá para vocês perceberem, um furo bem aqui com um prego. Cuidado, gente, para não se cortar. Eu deixei aqui dois centímetros e fiz o furo. E aqui também, ó, eu fiz dois furos, deixando dois centímetros aqui. E aqui bem na ponta mesmo, meio centímetro. A gente vai colocar os parafusos desse jeito, ó, por dentro. Só que a gente não vai usar esse aqui agora. A gente coloca os parafusos aqui por dentro. O que vai ser para a gente enganchar tanto a alça como a outra parte lá. A gente vai tirar aqui os parafusos, era só para vocês verem. Vamos pintar, tá? Eu vou pintar usando essa tinta aqui, ó. Duas mãos, tá? Branca. E depois eu vou pintar com a tinta PVA por cima para colorir de amarelo. Tá? Eu vou usar um pincel para pintar. Vou passar duas mãos dessa. Se fosse só branca, que eu fosse pintar só de branco, eu ia pintar só com essa. Que eu gosto muito de usar essa tinta. Mas como eu quero a minha vasilhinha amarela, o meu bule, eu vou pintar de amarelo, tá? Duas mãos dessa e duas mãos dessa aqui. Para substituir o prime, tá, gente? Porque essa aqui rende muito. E vou lá pintar e volto mostrando para vocês para a gente montar o bule, tá? Vou lá guardar os parafusos. Vamos pintar. Gente, eu já pintei, ó. Aqui dentro eu prendi os parafusos com massa de biscuit. Ó. Coloquei eles aqui. A gente prende para ficar seguro, para não cair, tá? E vamos colocar um pouquinho de cola. Aqui e aqui no parafuso, ó. Vamos vir com a massinha de biscuit. Eu fiz só assim, ó. Um rolinho de massa normal. A gente vai espetar aqui, ó. E aqui em cima. Depois tá usando aqui a cola de papel. Mas eu tô usando essa daqui para vir fixando aqui a alcinha do nosso regador. Essa é a maneira mais segura para não cair depois, tá, gente? E também você não pode estar molhando quando for regar a plantinha. Essa parte aqui, porque o biscuit amolece se não molhar. Você vai borrifar só a vinha na planta, né? Ó. E aqui eu fiz só assim, ó. O bichinho do bule. E a gente vem aqui e coloca aqui. Ó. Tem segredo não, gente. É massa de biscuit. Se você quiser, você abre aqui, ó. Um pouquinho o biquinho. Ó. Meus amores. Olha só, gente. Vim mostrar aqui, ó. O bulezinho. Ficou um amor. Gente, eu tenho tantas ideias aqui no canal para jardins, para fazer aquele cantinho dentro de casa, né? Que são tudo mini, mini plantas, mini jarros, para você decorar o seu cantinho aí e ficar uma fofura. Então, dá uma olhada. Tinha uma menina que tinha pedido para eu fazer alguma coisa com lata de leite condensado. Então, eu estou postando esse aqui com a latinha era de milho, mas você pode fazer com a lata de leite condensado. Dá a mesma coisa, o mesmo efeito, tá bom? E eu amei. Você pode fazer de várias cores o bule. Bem simples, gente. Você já compra o biscuit na cor que você vai pintar a latinha, né? Você pode ter pecinhas pequenas de biscuit. Você pode aí estar comprando de várias cores e pintar latinhas também de várias cores. Faz com o parafuso porque vai ficar seguro, gente. Não vai cair de maneira alguma. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe vocês grandemente.